Vamos para mais uma notícia. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a adoção da bandeira tarifária verde para o mês de dezembro. Isso significa que não haverá cobrança de taxa extra na conta de luz dos brasileiros durante este período. Dezembro será o primeiro mês sem adicional na conta de luz desde agosto, quando estivemos na bandeira vermelha, uma das mais caras do sistema. A alteração das bandeiras é autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e a explicação para as diferentes cobranças está no volume de chuvas. No Piauí, a concessionária de energia é responsável por atender cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras em 224 municípios. As novas bandeiras tarifárias, que têm um custo de energia bem mais baixo do que os meses anteriores, já estão vigentes desde o último dia 2 de dezembro. O custo de energia para as empresas representa de 20% a 40% dos custos operacionais. Depende muito da situação. Então, esse ano, a partir do dia 2, ou seja, a partir do dia 2 de dezembro, houve aí uma redução da tarifa de energia para os consumidores B1, consumidores B de baixa tensão e de A de alta tensão. Ou seja, de B chegou a 2,95% e outro 10,75% de alta tensão para as indústrias. Na realidade, isso é uma redução média de 4,98%, ou seja, de custo de energia. Na realidade, isso representa um alívio para o consumidor. Afinal, a energia é um alto insumo para as indústrias de 20% a 40% dos custos operacionais e também para o consumidor final, que também é um alívio na conta da energia, já que a energia está muito cara. Existem também as bandeiras, a bandeira vermelha e a bandeira amarela. Essa bandeira vermelha é de acordo com a necessidade da compra de energia por conta das concessionárias. Como aí houve uma redução no custo da transmissão da energia, então há sim essa redução por conta da NEL, que vai ser beneficiado tanto o consumidor industrial, o residencial e também o consumidor comercial. A inflação é composta por vários itens e um dos itens é a questão da variação da energia. Então ela vai diminuir, ou seja, terá um impacto a menor na composição e no cálculo do custo da inflação.